E aí pessoal, tudo bem? Gostei trazendo mais uma novidade do mercado Pra quem gosta, né? De coisa de saber Se presta, não presta, se é bom, se é ruim E esse aqui tava no mercado hoje e li e falei assim Não me lembro disso não, de ter visto em algum vídeo Eu sempre vejo novidades no mercado, vídeos assim, das pessoas experimentando alguma coisa diferente E inclusive hoje, depois que eu comprei, na hora da hora da hora que eu tava assistindo A blogueira que eu sempre assisto, que ela faz esse tipo de vídeo Ela também comprou a novidade no mercado, que esse aqui é lançamento Então a gente tá escrito aqui novo Tem ali tanto na caixa, na caixa parece que é 15 reais, se não me engano, 15 ou 16 Esse aqui saiu a 6,99 no sachê Com 90 gramas, não só isso Diz que rende 3 porções Mas depende da como você faz, você coloca no leite, né? Tem gente que come puro, tem gente que põe no leite Só que assim, enche o corpo, não é só coloca alguns pedacinhos, não coloca muito não Eu queria saber se ele vem adoçado Porque teve um que eu comprei Eu tinha muita vontade de comprar, aquele do Sucriso, nunca tinha comprado Aí na compra do mês, do mês passado, eu comprei Aquele da caixa vermelha de chocolate, foi 13,99 Aí fui, peguei, cheguei em casa Coloquei um tanto no leite, quando você come puro, crocante, muito bom Até docinho, agora quando você põe no leite, ele murcha E sem doce, gente, eu tenho que botar mais adoçante ainda Pra conseguir tomar água no leite Mas aí o abraço é que ele tinha que ficar crocante, ele não ficou crocante Aí eu já decepcionei Aí agora vamos ver, esse aqui, eu esqueci de pegar a tesoura pra cortar Deixa eu ver se a menina tá por aqui Pra cortar, mas nem tô vendo, não é, onde eu deixei Peguei a tesoura, vamos pra cortar Pra ver Não tem um pouco cheio de kit quietinho, gente Ele é tipo umas lajotinhas, ó, pequenininhas Não é um ponto bom, mas o saco vem mais vazio Vamos experimentar Eu achei tanto que eu tô falando com kit quietinho que eu nem lembro doce que é Nossa, meu chocolate é gostoso Agora, a verdade é que eu sabia se no leite ele vai ficar assim, docinho Crocante, docinho Agora, colocando no leite, né, mas melhor comer tudo, assim, do que eu acho que bota no leite Mas esse aí, mais uma novidade do comércio, né, tá chegando aí Kit quiet tem um de óleo que eu vi, não deve ser novidade não Mas pelo menos aqui na nossa sociedade interior chegou agora Que é a primeira vez que eu tô vendo Aí só você tá 16 reais, só vem na caixa, não vem no sachê Aí assim que der, provavelmente na próxima compra do mês Eu vou tá comprando e vou tá fazendo vídeo aqui pra vocês também O que eu gosto de vez em quando é colocar isso aqui no leite Ou comer puro, ou colocar no iogurte também Você compra igual que esse de iogurte natural E você põe uns pedaços aqui Igual eu comprei, sabe, mesmo, iogurte natural E vou colocando no sucrinos, no meio Aí ele não desmoncha, ele fica crocante Então é isso aí Até o próximo vídeo E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL